Oi, oi, gente! Eu sou a Camila. Eu sou o Fábio. Nós somos do... Machando... Machando por aí! E hoje iniciamos o vídeo diferente, sem o macho, mas com café, que é um luxo que é nosso quando temos café pronto, assim. Dá uma aturadinha daqui. Passa para um pequeno detalhe. Ah, porque os mosquitinhos estão que estão nas nossas perninhas. Sabe, né? Eles são espertos. Eles conseguem identificar sangue novo de turistas e viajantes. O pessoal daqui diz que já estão acostumados, né? Mas nós é um casa à parte, porque o nosso sangue é diferente, não é hora imensa. Então, estamos aqui, machando, depois de tomar aquele baita café, na fazenda Buritizal Grosso, aqui, bem próximo da divisa com o Brasil e da Guiana. E hoje vamos estar desfrutando deste local lindo, super tranquilo, super bem cuidado. E vocês vão conhecer junto com a gente. Essa foi a nossa cobertura da noite passada. Um bom e velho pé de manga. A gente até estava meio apavorado, porque estava caindo muita manga no chão, olha aqui. Nem está no tamanho ideal ainda. E está caindo as mangas. Aí a gente começou a observar que eram umas mangas já comidas, assim, ó. Então, descobrimos que um ser muito esperto, que é uma cocota, estava aqui. Nesse pé, comendo as mangas e fazendo com que as mangas caíssem aqui na nossa casinha. A gente estava com um pouco de medo de cair aqui no parabrisa, mas, por enquanto, está tudo tranquilo. Só que eu acho que para a próxima noite o Fábio vai trocar, né, Fábio? Nosso escritório de hoje está sendo embaixo de uma árvore muito inédita. Você sabe o que é isso aqui? Chorim, chorim, chorim. Deixa eu pegar um aqui. Oi, está seco. Está amarindo, pessoal. Trocamos aqui a mão. Pedi para o Fábio filmar para eu conseguir mostrar melhor para vocês. Olha só como é que é por dentro. É tipo um... Uma massa, assim, uma gosminha ao redor e dentro é uma semente. Eu vou experimentar para dar um feedback do gosto para vocês. É bem azedinho. Ele parece muito com o limão, assim. Por isso que geralmente dizem que o tamarindo é para fazer suco, né? Não dá para fazer outra coisa, assim, com ele. Tipo, consumir ele cru. Deixa eu tirar a semente aqui. Bota para baixo. Fábio já vai separar umas para levá-la para a nossa cidade. Então, vim aqui mais para o lado da entrada para gravar para vocês como é que é aqui o local. Ali é o portão que nós entramos. Paramos aqui ontem para nos informar lá como funcionava. Aqui é a casa dos donos. E aqui segue... Com toda a parte enfeitada, tem vários balanços, redes, bancos. Muito bonito. Tudo muito bem cuidado. E aí Então, aqui atrás nós temos o restaurante que serve em café da manhã por R$ 22,00 e o almoço é R$ 64,90 o quilo. E aqui temos também um quiosque uma redezinha umas meias, uns banquinhos que dá para você sentar, relaxar, dar uma descansada. O jardim aqui é muito bonito. Depois eu vou gravar para vocês umas plantas que a dona Lisete tem aqui. Olha só que lindo. Aqui do ladinho, então, a gente dormiu para ficar mais perto da estrutura ali dos banheiros. que é ali no restaurante, né? E seguindo esse caminho nós temos a entrada para a prainha do lago que tem aqui que é muito linda. E aí aqui embaixo temos temos também um restaurante uma lancheiria também com uma estrutura de mesas, cadeiras que é aqui na lateral direita direita e também muitos pés antigos de caju como esse como esse esse aqui esse é a nossa esquerda que também mais adiante também é vamos até lá então para mostrar esse lago lindo aqui nossos amigos caninos tirando uma soneca e olha só este lugar gente olha a cor dessa água ai que delícia transparente transparente diz que esse lago aqui tem um quilômetro de largura e três quilômetros de comprimento é muita água inclusive com uma ilha ali no meio e diz que tem muitos peixes e também até jacaré we have used Amém. Bora tomar um banho, melhor parte do dia, né, desfrutar desse lago lindo aqui. Agora está gelado. É, aqui a água está mais fresquinha, porque hoje também não fez muito sol quente aqui. Ficou praticamente o dia todo nublado, agora que está dando uma clareada para lá. Olha que bonita aquelas montanhas lá no canto. Está ficando gelado, então eu vou mergulhar de vez. Não vou ficar enrolando, senão não entra. A gente entrou um bom pedaço e olha só onde aqui está a água. Tem uns 10 metros. A gente entrou. Olha o sol vai dar o ar da graça hoje. A gente perguntou se eles tinham colocado areia ali. Mas disseram que não, que é tudo natural, assim, no lago. Quando chove, daí enche e vai empurrando cada vez mais areia lá para a beira. Mas é legítimo a praia mesmo, porque tem mais areia do que lá, por exemplo, no Robertinho que a gente foi. Tu falou para eles o peixe de 300 kg? Não. Agora eu não vou me lembrar do nome, mas eu vou colocar aí na tela para vocês. Diz que tem um tipo de peixe que é um dos maiores do Brasil, que tem muito aqui dentro desse lago, que eles cultivam então né. Mas aqui não pode pescar, é só para consumo deles mesmo, ou talvez para o restaurante, não sei. E a gente até queria perguntar lá se não queriam levar a nós para dar uma pescada e... Mas quando vê, a gente ainda afunda o barco com um peixe desse. Porque eles falaram que eles pegam de corda o peixe. Imagina! E o tamanho do azol é um pau. E pelo que a gente viu na internet, é assim, o tamanho dele, vamos dizer, da... Mais que dois homens, assim, quando eles elevaram o peixe, tipo que nem quando tu faz com boi assim, que carneia né. E é muito grande. Carnear para nós é abater o boi. É, matar para comer. Enfim... Qualquer coisa coloca lá no Google que vocês vão descobrir o nosso palavreado. Mas ainda vai sair o nosso dicionário gauchês um dia. Então tá, então... Vamos dar uma mergulhada agora. Até depois. Quero gravar para vocês algumas plantas que a Dona Lizete tem aqui. Olha só essa aqui que linda. Lá no sul eu conheci ela por cara de cavalo. Para ela ter esse formato assim, é muito difícil achá-la. Eu acho ela linda. E ela é uma espécie bem rara assim. Essa aqui eu não sei o nome, mas tem muito lá para o sul dessa cor, a laranjada. Mas aqui também tem essa aqui que é a rosinha. Eu nunca tinha visto dela. Olha que coisa mais linda. Um rosinha bebê. Essa aqui também, quando eu vi, eu me apaixonei. Olha isso, gente. Olha só. E para vocês terem uma noção do tamanho da folha. Olha só. Não tá aparecendo toda ela aqui. Muito linda. Tá num baita de um vaso. Olha isso. Me apaixonei. Vou pedir uma muda para levar daqui a um ano. Olhem essa aqui também. Ela é toda rosinha, inclusive as folhas. E dá uma florzinha rosa, mas tá cheio de botão. Não tem nenhuma aberta. Também bem diferente assim. Eu nunca tinha visto lá no sul. Olhem, gente. Aqui eu encontrei daquela laranjada que eu falei que rosa não tinha visto ainda no sul. Vermelha. Olha isso. Coisa mais linda. Essa aqui também é bem diferente. Toda pintadinha, olha só. E tem uma folha assim lisa e brilhosa ao mesmo tempo. Dá para ver aí o reflexo, né? Um verde escuro assim. A folha mais durinha. Olhem essa folhagem aqui, gente. Que diferente. É parecida com aquela cabeça de cavalo, mas é variegata e é enorme a folha. Olha só. Variegata é quando tem as bordinhas ou partes branquinhas. Elas são bem mais raras e bem mais difíceis de serem cultivadas. Inclusive as suculentas que eu já comentei aqui com vocês. Que eu tenho ainda, né? Eu ia dizer tinha, mas na verdade eu tenho. Minha sogra está lá cuidando. Beijo sogra, não mata minhas suculentas. Essa planta aqui é chifre de veado. Ela é muito linda. Ela tem bem o formato do chifre. E é bem difícil também de achá-la no sul. Olhem essa aqui. Que coisa mais linda essas folhas. Todas furadinhas. Parece que foram recortadas à mão. Coisa mais linda. A Dona Lizette gosta muito de orquídeas também. Estou vendo que tem um monte aqui. Vou gravar um pouquinho para vocês elas. Olha essa. Que coisa mais maravilhosa. Bem roxinha. Aqui está parecendo ela mais rosa. Mas ao vivo ela é mais para o tom de roxo mesmo. Para tudo. Olha essa folha aqui. Linda. Eu adoro essas plantas exóticas. Meu Deus. Me tirem daqui. Quero levar todas. Essa aqui também é muito linda. E diferente porque além da coloração branca. Ela tem essas pintinhas rosas. muito diferente. Meu Deus. Olha que coisa mais linda. Gente. Olha só minha mão perto dela. Tamanho da folha. Ela é mais durinha assim. Meu Deus. Linda demais. Olhem essa coloração. Gente. O que que é isso? Uma planta rosa pink. Que linda. Essa aqui também. Me chamou muito a atenção. Olha só. Parece que foi pintada. parece um quadro. Parece um quadro. Perfeição. Olhem essa aqui. Que diferente também. É super avermelhada. E o formato da folha. E o formato da folha também. Bem diferente. Muito legal. Olha só. Ela. Com vários galhos. Como chama atenção. No meio do jardim. Porque geralmente. É tudo. Mais verde. Rosa. Fala. Porque eu não sei se não conseguiu falar. Mais um dia chegando ao fim. Um dia cheio de trabalho. Preocupações. Filmagens. Banho. E amizades. É. Tomamos um café aqui. Hoje. Pela manhã. Porque é um. Custo. Que vale a pena. Pelo que oferecem. São. Diversas frutas. Pães. Frios. Dourada. A. Tapioca. E. Pelo custo. Que andam as coisas. Para comprar. E nós. Fazer um café. Se torna mais. Se torna mais barato. Tomar café aqui. Do que comprar as coisas. É. A gente estava na dúvida. Se tomava o café. Ou almoçava por quilo. Né. Mas. Mas. Se tu vai botar na ponta do lápis. Eu até tinha comentado. Que a gente ia pegar sem café. Ah. Ah. Mas. Se tu vai. Colocar ali na ponta do lápis. Realmente. E. Fica mais ou menos. Elas por elas. Né. Então. Decidimos tomar o café. Como a gente faz uma refeição por dia. Né. Ah. Abrimos mãos do almoço. E passamos os dias aí. Praticamente. Quase. A Camila editando os vídeos. E a tardezinha. O tempo até. Estava mais feio. Hoje. A gente estava esperando até o sol. Para fazer umas imagens mais legais. Tal. Mas não saiu. Como a gente está com intenção de sair amanhã de manhã cedo. A gente. Foi lá tomar um banho. Na lagoa. Voltamos para cá. Camila. Lago. Lago. Daí a Camila. Se você não sabe a diferença de rio, lago e lagoa. Assiste esse vídeo que vai estar aqui na tela. Que é do balneário. Por do sol. Lá você vai entender. Por que nós explicamos a diferença. Entre eles. Mas até agora. A gente também se confunde. Né. É. A Camila já foi deixar os vídeos. As redes sociais atualizadas. Agora de noite. Especialmente. E. Nos tentamos. Conversar com seu. Bueni. Bueni. Não se esqueçam desse nome. Quem quiser vir para cá conhecer. A Fazenda. A Fazenda né. porque ele tem bastante experiência pra compartilhar e contar histórias de vida, né e novamente, ele passou a tarde não digo a tarde, mas volta e meia ele vinha aqui, sentava com nós, conversava um pouco ia pra ronda dele, voltava e ele veio se sentar com nós lá enquanto estávamos tomando chimalhão e trabalhando e ele num momento saiu, perguntou se a gente tinha jantado, a gente como sempre, a gente come uma refeição por dia faz só um lanche antes de dormir daí a gente comia as bananas, que a gente ganhou ontem que já estavam maduras e ótimas, né ele nos surpreendeu com dois pratões de comida, de feijão, arroz, massa carne, salada e um suco de goiaba maravilhoso é não sei se eu consigo falar é que a gente se emociona assim com esse tipo de atitude, sabe não que a gente não tenha condições de comprar um prato de comida ou enfim, né mas como a gente já tinha tido gasto hoje com o café e comemos tarde era umas 10 horas que a gente tomou café porque a gente tem o costume de não comer logo da manhã quando a gente levanta, né a gente toma o chimarrão aí a gente vai comer assim mais depois, né lá pelas 10, 11 horas ou enfim, quando dá fome a gente não é apegado com o horário mas sabe se a gente vai ficar tipo, gastando todo dia com refeição é um custo que vai influenciar na duração da nossa viagem ou não, né então às vezes a gente se priva em algumas coisas e opta então em comer uma vez na semana fora ou enfim, né conforme dá porque as coisas de mercado também estão altas ah, mas enfim daí eu não me aguentei e comecei a chorar assim na mesa, né mas não é pelo fato assim de a gente não ter o que comer sabe mas é tipo uma atitude tão bacana com a gente porque a pessoa não tem obrigação de estar fazendo aquilo ali sabe porque como a gente já disse foi uma escolha nossa e é a gente que tem que viver as consequências dessa escolha e às vezes pra gente ir mais longe mais adiante a gente acaba se privando de algumas coisas pra ter outras sabe assim que nem a gente já comentou em outros vídeos do quem somos né como tudo começou ali de que pra fazer esse pé de meia pra iniciar esse investimento pra trabalhar com o YouTube pra gente tá viajando assim foi a gente teve que se privar de muitas coisas né então né a gente só tem a agradecer assim por toda a ajuda sabe tudo que as pessoas que a gente encontra pelo caminho fazem pela gente sim e cada dia nos revela esse Brasil afora uma surpresa nova né de como há pessoas boas que se preocupa e ajuda o próximo e e aqui em Rojaima não é diferente se você não conhece Rojaima ou pretende um dia pôr nas suas viagens por aí venham pra cá venham conhecer venham conhecer esse povo porque tem uma cultura tem uma diversidade de regiões do Brasil que está aqui e não é um é um um estado novo mas tem muito a crescer ainda também como na cultura que a gente está vendo aqui o cultivo de plantações né até vamos ver se futuramente a gente até comenta mais sobre as plantações que dá nessa terra né então por enquanto a gente só tem a agradecer por estar aqui é porque foi um lugar assim que pelo custo da estadia como você sabe a gente evita de parar em pousado hotel né justamente pra ir mais longe na nossa viagem o Fábio já decidiu ficar aqui e parar por causa do atendimento que ele teve e a gente tem visto assim que olha se você não usufruir do lugar venha só pra conhecer as pessoas que estão aqui é isso aí porque é incrível assim é uma pessoa mais maravilhosa que a outra assim sabe então o que podemos dizer e pedir a vocês pra nós continuarmos é se inscrever curtir comentar e compartilhar e quem quiser ainda mais tem você para se tornar um membro você já sabe como e quais níveis tem nesse nesse método tem o como é que é clique aqui embaixo que você vai saber tudinho então por hoje é isso ah tem mais uma coisa que aconteceu um dos nossos investimentos lá da Guiana é Guiana que foi esse carregador aqui não carregador não esse adaptador para carregar nosso celular do Xing Ling lá segunda usada saiu fogo para tudo que é lá de fumaça e queimou a ponta aqui não sobrou nada quer dizer sobrou tudo mas está tudo queimado ou seja não não compram isso aqui não compram é bem Xing Ling minhas pior que aquele outro lá do início do vídeo que queimou e o outro aqui chega a estar fervendo já isso que está ligado só o ventilador e a luzinha para iluminar então olha a porcaria e era isso por hoje boa noite tchau tchau